Bruna Marquezine, atualmente na N.O.V.L.A. Deus Salve o Rei, está disposta a deixar a Globo em breve, logo após o fim da trama do autor Daniel Adjafre. O Folha Timing vem sofrendo diversas mudanças, para tentar alavancar a audiência, e reverter a rejeição dos telespectadores. De acordo com informações do jornalista Fernando Oliveira, Marquezine pediu férias para a direção da emissora carioca P.A.R.T.I.R. de julho, que é quando a trama medieval chegará ao fim. A morena vive a sua primeira vilã na dramaturgia, A Princesa, muito criticada, Catarina. Bruna quer ficar, pelo menos, seis meses sem fazer qualquer tipo de trabalho na TV, e aproveitará para viajar para a França, onde ficará ao lado do namorado, o jogador de futebol Neymar J.R. A atriz tem contrato fixo com a emissora carioca e não pretende romper. Bruna Marquezine está vivendo uma ótima fase amorosa. Desde que o namorado, o C.R. aqui ao Aeneimar, J.R., se machucou, ela pôde ficar mais pertinho dele, que se recuperou da lesão no Brasil. Mais programa de Luan Santana e Fernanda Souza, é chamado de novo globo de ouro de acordo com informações do jornal Agora São Paulo. Bruna foi aconselhada a se afastar do jogador durante a Copa do Mundo na Rússia para não virar o centro das atenções, é, por isso, seu nome ainda é dúvida na plateia dos jogos da seleção brasileira. A partir de já, Bruna foca suas atenções nas gravações da novela das sete Deus Salve o Rei, que será exibida até o último dia do mês de julho. Quando a Copa já terá sido encerrada? . 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